A Itália conheceu neste sábado os novos integrantes do governo. O primeiro-ministro italiano, Henrico Letta, anunciou que Angelino Alfano será o novo vice-primeiro-ministro e ministro do interior. Alfano é o chefe do Partido Povo da Liberdade. O diretor do Banco da Itália, Fabrício Saccomani, vai ocupar o cargo de ministro da economia. A ex-comissária europeia, Emma Bonino, será a ministra das relações exteriores. O novo governo, com forte presença feminina, vai prestar juramento na manhã deste domingo. Estou particularmente satisfeito com o número recorde de mulheres que fazem parte do governo e com o rejuvenescimento total do governo. Os italianos esperam que agora tenha chegado ao fim o impasse que começou há dois meses com a eleição de um parlamento sem maioria de um grupo político. A Itália também enfrenta uma forte recessão. A terceira maior economia da zona do euro tem alta taxa de desemprego, o que tem gerado insatisfação social. E aí Obrigado.